Olá a todos do canal Hot Notícias. A prova do líder na noite desta quinta-feira, dia 8, no BBB18, é diferente. Isso porque os participantes estão fazendo a prova em duplas. A prova é de resistência e os 10 participantes se dividiram em 5 duplas para competir. As duplas são Patrícia e Diego, Ayrton e Breno, Kaysar e Caruso, Paula e Jéssica, Viegas e Wagner. E a prova funciona da seguinte maneira. Um brother de cada dupla deve se posicionar de um dos lados das traves. Quando a tela da Moderninha Pro mostrar uma frase, um brother deve sair e levar o cartão, através da trave, para o brother do outro lado. O participante que receber o cartão deve atravessar a trave e bater no botão antes que o tempo se esgote e aguardar a próxima rodada. Se o brother desequilibrar ou deixar o cartão cair, tem que voltar de onde partiu e recomeçar o trajeto. Vence a dupla que resistir mais tempo na prova. A dupla vencedora compartilha a liderança. Um dos líderes fica imune e o outro ganha 10 mil reais. Aí vai ser meio difícil decidir quem vai ficar com o quê, né? Então é isso, gente. Deixa aqui nos comentários para quem você está torcendo. Vamos acompanhando aqui ao longo da madrugada. Deixa o seu like também e se inscreve no canal tudo do Big Brother Brasil aqui em primeira mão, que a pessoa viu meia-noite, você já viu às 11 horas e 32, 11 horas e 31, no canal Hot Notícias.